E o programa esteve também na Confiança Automóveis, uma nova garagem que fica lá na Avenida Potirendaba. Vamos conhecer? Confiança Automóveis que inaugurou recentemente no mês de novembro aqui em Rio Preto e eu estou com o Henrique Chiarelli. Henrique, por que Confiança Automóveis? Que nome bonito. Então, Confiança Automóveis, quando alguém vai comprar um carro ou alguma coisa, ele quer trocar de carro, o que ele quer primeiro? Confiança. Ele quer que a garagem dê confiança para eles. Esse nome, a gente escolheu o nome, é um nome forte por causa disso. Trazer, dar para o cliente um carro com procedência. A gente quer criar com o cliente uma fidelidade, trazer ele para dentro da loja, nosso carro com garantia. Ou seja, você abriu a garagem pensando em ficar muito tempo, né? Porque você quer fazer um trabalho honesto para que essas pessoas voltem cada vez que for trocar de carro. Quero ficar no ramo por um bom tempo agora, até acabar, criar família tudo. E aposentar, né? E aposentar no ramo, se Deus quiser. Bom, e aqui você tem carros seminovos, é isso? Todos os carros seminovos, todas as marcas. Pega o carro no negócio, troca, estou comprando carros também. Bom, você está comprando carros seminovos, quer dizer, se alguém quiser vender um carro seminovo, confiança é o local. Pode vir aqui com a confiança, compra o carro. A gente tem parceria com todos os bancos. O banco vem aqui, ajuda a gente, faz todo o procedimento. Estamos com taxa exclusiva de juros. Muitas condições de pagamento boas também. E agora é uma época boa para trocar de carro, Henrique? Todo dia é uma época boa para tocar de carro, mas está bacana, deu uma virada de ano. Agora tem o IPVA, mas as garagens já estão pagando a primeira parcela, que é o normal de carro, o pessoal já fica mais tranquilo. Bom, Henrique, então você abriu há pouco tempo, é a minha primeira visita. Vamos fazer uma oferta para o programa, uma oferta especial? Vamos sim, vamos lá conferir o carro. Temos esse Fox, Fox Highline, top de linha 2015, completo, carro com todos os sensores, tudo de bom e de melhor, de R$ 43,900 por R$ 40,900. Pega usado na troca, menor ou maior valor. Então, Henrique, vamos falar de novo, é um Fox 2015, completo por? O Highline, completo de R$ 43,900 por R$ 40,900. Ô, Feta, corre, porque não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho